Bom pessoal, mais informações e agora vamos falar de novo de Flor de Lis. Hoje é dia 24 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Sou Rio Gley Fagundes, vejam só aqui. PSD abre processo de expulsão da deputada federal Flor de Lis. Mais cedo a gente trouxe a matéria, que ela foi denunciada como mandante do crime, da morte do marido lá. Enfim, vamos aqui à matéria. Preste atenção nisso. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte, nosso canal gosta, nosso trabalho. Seja um colaborador e um apoiador. O PSD irá abrir processo para expulsão da deputada federal Flor de Lis, PSD do Rio de Janeiro, apontada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como a mandante do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Além do processo, o partido também irá suspender imediatamente a filiação de Flor de Lis. Bom, alguém resolveu fazer alguma coisa, né? O PSD esclarece que desde o início acompanhou o caso da deputada Flor de Lis e sempre defendeu o andamento e aprofundamento das investigações. Diante do indiciamento da parlamentar, o corpo jurídico do partido adotará as medidas para a suspensão imediata de sua filiação. E a partir dos desdobramentos perante a justiça serão adotadas as medidas estatutárias para a expulsão da parlamentar dos seus quadros, disse o partido em nota assinada pelo presidente nacional, Gilberto Kassab. Bom, a coisa... Apertou, né, gente? Deixa eu ver aqui... Nesta segunda-feira, 24, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá e o Ministério Público do Rio cumpriram nove mandados de prisão e quatores de busca e apreensão contra onze suspeitos de envolvimento no crime no âmbito da Operação Lucas 12. Como tem foro privilegiado, a deputada não foi alvo da operação de hoje. A imunidade parlamentar só permite prisões em caso de flagrante de crimes inafiançáveis. Vamos lá. Entendendo o ocaso, pra quem ainda não acompanhou. Rapidinho aqui, um resumo rápido. Em junho do ano passado, o pastor Anderson do Carmo foi assassinado dentro de casa com mais de 30. 30! Foi pra garantir, gente, porque pelo que eu andei vendo, parece que essa era a sexta ou a sétima vez que eles tentavam matar ele, né? E aí pra garantir, meteram 30 tiros nele, que é pra ter certeza que dessa vez foi. Bom, com 30 tiros no bairro Badu, em Niterói. A deputada Floridilis dos Santos de Souza relatou que seu marido teria sido assassinado durante um assalto. Ela afirmou em depoimento e à imprensa que eles teriam sido seguidos por suspeitos em uma moto quando retornavam para casa. Floridilis foi acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais uma coisa... Pronto, aqui a matéria finaliza, né, gente? Tem aqui alguns links, né, quem quiser conferir aqui e tal. Vejam só, gente, eu comentei, quando eu trouxe pra vocês mais cedo a matéria, eu falei o seguinte, eu disse pra vocês o quê? Que não seria correto, que chega a ser algo absurdo, a pessoa comete um crime e permanece na Câmara como se nada tivesse acontecido. Bom, parece que o PSD, do Gilberto Kassab, mal soube da notícia, já resolveram tomar atitudes. Eu quero, de uma certa maneira, assim, parabenizar o partido, acho que a ação é correta, né, a ação... Eu não sei aqui se ela perde o mandato dela, caso seja expulsa do partido, né, mas já tá havendo a desfiliação partidária e também, provavelmente, haverá a expulsão dos quadros na qual ela faz parte lá na Câmara. Bom, vamos aguardar o desenrolar da... 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 do inquérito, né? Ela ainda não foi... ainda não foi condenada pelo, né, não foi julgada e condenada. Até agora são as investigações que apontam, né, que apontam que ela realmente foi a mandante do crime. Ela foi iniciada, agora basta ver o processo, os trâmites do julgamento pra gente saber direitinho qual é que será o resultado disso aqui, gente. Mais de 30 tiros. Na outra matéria, esses 11 suspeitos também estavam envolvidos em outras 6 tentativas, né, por envenenamento de matar lá o menino que... o... o Anderson do Carmo, o pastor Anderson do Carmo, que eles não... não conseguiram fazer, concluir. Eu sei que o caso é sério, gente. Nós termos uma parlamentar sentada na... na... na Câmara... Eu vi até alguém colocando nos comentários que ela não a representava, né? Eu acho que uma parlamentar dessa... o máximo que ela pode representar é o pessoal lá que o Fachin resolveu dar liberdade pra atuar. Fachin não. É, Fachin mesmo. Fachin mesmo. O pessoal que ela deu... que o Fachin deu liberdade pra atuar lá no Rio de Janeiro livremente, sem a presença da polícia, sem helicóptero, né? Eu acho que aquela turma ali, provavelmente, ela pode até... eles podem até dizer assim, ó, a senhora representa a gente, a senhora é parça nossa aqui, né? A senhora tá ligada, né? Então... é... tamo junto. Eu acho que... aqui nesse caso, sim. Eu acho que... aí ela pode até representar, né? Mas, enfim, vamos esperar pra ver. E eu espero que, culpada, ela seja afastada, presa, né? Como manda o figurino. É assim que funciona a lei. Você vê como são as coisas, né? A gente... o nosso parlamento tá cheio de tudo um pouco, né? Você tem no parlamento corruptos, lavadores de dinheiro, fraudadores... Tanta coisa, gente. Até criminosos, né? Enfim. Toca o barco pra frente, né? Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente chega com mais informações. Fui, pessoal.